Viva, amigas, crocheteiras do Brasil! Venho mostrar hoje umas peças que a minha mãe faz e fazia muito, que é para usar em casa. São uns panos que têm uns barradinhos em crochê, portanto isto é trabalho da minha mãe, e que servem para tapar copos, frascos, tigelas, portanto são muito interessantes. Eu vou tentar mostrar, vou tirar, isto tem um elástico metido, aqui está. Vou mostrar como, portanto isto são peças usadas, têm algumas manchas que não saem, portanto estão lavadas mas não saem, há manchas que não saem. E vou mostrar então aqui o barradinho, como se diz no Brasil, aqui chama-se uma barra, ou até mesmo um picô, claro que não é o ponto picô, é uma barra picô, mas ainda não ouvi este nome no Brasil, portanto acho que no Brasil é conhecido como uma barra ou um barradinho. Pouco importa, é um trabalho que é feito e portanto é o trabalho da minha mãe. Isto é muito interessante, muito útil, muito útil, estas peças são muito úteis, são muito, muito, muito interessantes. Eu tenho várias, vou mostrar várias. Este tem o elástico metido, mas depois o elástico com isto é muito difícil de engomar, diz a minha mãe, e é muito difícil de lavar também porque vai perdendo, aqui perdeu já um bocadinho, como veem aqui isto está perfeito, está posto para dentro, faz uma cintura, aqui perdeu com o lavar, com o engomar, vai para dentro, e de forma que aqui está a parte interior. Mas esta peça é uma peça de grande utilidade, de grande... é isto, pronto, tem um sentido prático muito grande. Isto usava-se em frascos, por exemplo, em tigelas, da marmelada. Antigamente fazia-se marmelada, punha-se em tigelas, a marmelada durava praticamente quase um ano, mais de meio ano durava, era seguro, não é? Mas às vezes durava de ano a ano, portanto, os marmelos vinham na época dos marmelos, fazia-se marmelada, as casas tinham, e isto dava um cheirinho à casa. É interessante. E então punha-se o papel vegetal, mas o papel vegetal não deixava respirar, e punha-se, a minha mãe aqui, na nossa casa, punha-se sempre um, este panozinho em cima com o barradinho de crochê. E isto, como é pano, deixa respirar todos os preparados que estão dentro das tigelas, ou dos frascos, ou dos copos, ou seja, ou o que for, e não deixa que os insetos venham. Portanto, isto tem muito interesse do ponto de vista prático, e tem também uma beleza muito interessante. Eu vou mostrar aqui uma série deles, temos aqui uma série deles. Aqui está. Portanto, todos feitos pela minha mãe. Tenho um maior, este é maior, aqui está, este é bastante maior. Vamos ver se consigo mostrar os barradinhos todos, um por um. Estes barradinhos são muito, muito interessantes. Vamos lá ver. Isto tem aqui uma coisinha. Ah, este está ao contrário. A minha mãe diz que homens põem sempre estas peças ao contrário. É engraçado. E cá estava. Confirmou-se a regra. Estava ao contrário. E eu, antes do vídeo, pedi à minha mãe para me pôr isto direito. Não sei como é que foi possível. Ah, já sei. Eu tinha isto assim na mão, e quando pus, pus assim. Ficaram todos ao contrário. Mas pronto, mas lá consegui ver, porque a minha mãe ensinou-me, ensinou-me a ver, e pronto. Aqui está do, do direito. Parte que é do direito. Portanto, um picôzinho muito interessante. Eu não consigo ver o, o ecrã, não consigo focar o ecrã, mas espero, que se esteja a ver. De lá a ver. Ah, pois, ficaram todos ao contrário. Interessantíssimo. Ora, aqui está. Posto já como é, como deve ser. Estes barradinhos são muito simples, mas apesar de serem muito simples, são muito interessantes. E as peças são também bonitas. Bonitas, úteis. Este já pus aqui como é. Este tem um vermelho muito interessante. Muito interessante mesmo. Vamos lá ver aqui mais. Este está ao contrário. Agora está direitinho. aqui uma coisinha. Um barradinho assim inclinado. Também muito interessante. Isto são peças de paciência, não é? Peças de paciência. Vamos lá ver este. Este aqui é muito giro. Muito interessante. Muito interessante. Um barradinho também muito interessante. Isto acho que barradinhos podem-se fazer milhares, não é? Eu já tenho visto muitos barradinhos. Tenho amigas que quase, praticamente, a maioria das peças que estão no canal do YouTube são barradinhos. Porque realmente os barradinhos são fascinantes. Fáceis de fazer. Rápidos, úteis. E é infinito. Quer dizer, os padrões que se podem fazer são infinitos. Vamos mostrar este. que é o maior. Mas o barradinho é pequeno. Aqui está o picôzinho. Esta coisinha aqui, como as amigas sabem. Mas aqui no meu país, isto, isto todo, este trabalho todo, chama-se um picô também. Portanto, há o ponto picô e há o trabalho picô. Mas, é o tal barradinho. Eu chamo-lhe barra final. Também acho que já ouvi esse nome, barra final. Vamos tentar, então, mostrar agora um outro frasco. Um frasco. Porque estes, não sei se repararam, não têm o elástico metido. Era aqui que eu queria chegar. É que estes que eu mostrei não têm elástico. E então é usado com um elástico por fora. Põe-se um elástico por fora e fica perfeito. Está na perfeição. Vou pôr assim um bocadinho porque este é muito grande, muito alto. Eu queria mostrar também este picô, porque este picô, na verdade, acho que é o mais interessante. Para lá ver se ele consegue ser visto aqui. Assim, acho que está bonito. Põe ali. Para ver se eu sei. Acho que assim que está-se a ver. Mas eu vou tirar. Portanto, este, lá está, isto usa-se assim. Põe-se um elástico por fora, como normal. Puxa-se o elástico e pronto. E desarma a peça. Vamos ver se eu consigo mostrar este picô. Este barradinho. Não é um picô. É um barradinho. Um barradinho que este barradinho, este barradinho para mim é o mais bonito de todos. É um barradinho que tem um um grande contraste entre aquilo que parece ser um olhinho, não é? Parece ser uma vista. parecem os olhos maravilhosos e depois tem ali um fechado. Aparentemente aqui é um leque fechado e depois aqui faz. Isto até dava para fazer uns olhos para amigurumi. É, não é? Muito interessante. Talvez eu até aproveite este modelo para conseguir adaptar para uns amigurumis. Vamos ver se eu consigo fazer. Se tenho paciência e arte e habilidade para fazer isto. Mas se não tiver as amigas podem fazer à vontade. Isto é para todos nós. Isto não tem... Aqui não há disso. No meu canal não há disso. Tudo o que eu faço no meu canal é para todos nós. É para todas as amigas. Portanto, é tudo domínio público. Façam, por favor. Fico muito honrado. Se fizerem as peças que estão a ver, que eu vejo, que eu ponho, que eu vou criando. Tudo é tudo igual. Isto é tudo para nós. É tudo para a arte do crochê. Isto é tudo para o crochê. O crochê fica enriquecido com o trabalho de todos nós. Não é? Com a criação de todos nós. Com a capacidade que todos nós temos. Tudo isso enriquece a arte. A própria arte do crochê. E pronto, amigas. Está tudo. Está tudo. Vou falar só um bocadinho em inglês. Vou pôr outra vez isto no frasco, se conseguir. Vou pôr este. Este é mais fácil porque lá está. Este tem o elástico posto. Aqui parece que está mais bonito. Eu vou falar um bocadinho em inglês. Oi, amigos. Estas são coberturas para um monte de coisas. Aqui temos um vaso. Um vaso. Um vaso. Um vaso. Não sei se... Não sei o nome do inglês. Não sei se é um vaso. Um vaso. Não sei exatamente um vaso. Mas, o que é que é. Estas são para o cobertura. Então, podemos cobertura. E isto evita insetos. Um vaso. E aí, vamos lá. Aqui temos o crochê de trabalho. Claro. Estas são obras de minha mãe. Então, minha mãe fez isso tudo. E este vídeo, como vocês podem ver, o elástico está dentro da fabrica. Foi sozinha para a fabrica. Como vocês podem ver aqui. E é muito interessante e funciona exatamente muito bem. Então, estes são todos usados. Eles são usados, mas às vezes há alguns stains que não vão sair com a usual e normal wash. Mas eles são usados. E aqui temos o outro jeito. Então, o outro jeito é colocar isso aqui, e depois colocar isso com uma gama, com um gama, com um gama. Com um gama, com um gama, com um gama, com um gama. Então, a usual gama, e não é um gama, mas você entende. Eu não sei o nome do nome dos gama, em inglês. Mas, como vocês podem ver, eu mostrei muitas coisas. E isso é tudo feito por minha mãe. Então, obrigado a todos por assistir, por ver, não há nada mais para dizer, não há nada mais para mostrar. Isso é tudo muito interessante e útil. Então, nos vemos no próximo vídeo. E espero que você tenha gostado. E se você gostou, você usa isso. Isso é tudo público domínio. Ok? Então, se você gostou de qualquer modelo, qualquer ideia, só usá-lo, at will. Obrigado a todos, e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado. E aí